Fala galera, e no Grêmio, neste conteúdo, nós vamos falar sobre TT. Qual a real chance do atacante retornar ao Tricolor? Pois eu conversei aí com dois dirigentes do alto escalão do clube e também o seu empresário, Pablo Bueno, que também, por coincidência, é o mesmo do atacante Ferreira. Neste conteúdo também, a preparação do Grêmio para o Grenal da quarta-feira no Beira-Rio e o técnico Roger Machado terá um desolque importante no comando de ataque. Tudo, tudo a partir de agora, aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, a aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000,00. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Vem aí o Grenal na quarta-feira no Beira-Rio. Odds maravilhosas, está valendo demais a pena conferir. E também jogos pela Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira. No final deste conteúdo vou ampliar aqui para você, porque está valendo muito a pena. Vai lá, vai te divertir, vai ganhar dinheiro com a X6bet. Vai pelo Salzaninho, que eu estou garantindo para você, tá legal? Bom, vamos lá então. O atacante TT, 22 anos, atua no Shakhtar Donetsk. E por conta aí desta guerra da Rússia com a Ucrânia, ele está liberado aí para procurar outro clube. E hoje até a FIFA anunciou que jogadores aí que atuam por clubes russos e ucranianos, eles podem aí suspender temporariamente os seus vínculos para assinar com outras equipes. O TT, nesse momento, segue na Europa, aguardando um desfecho do seu futuro. Vale lembrar que ele foi vendido em 2019 pelo Grêmio, sem sequer ter atuado pelos profissionais. E os números no Shakhtar são os melhores possíveis. Pois, olha só, eu anotei aqui para vocês e repasso agora. O TT pelo Shakhtar tem 108 jogos, são 31 gols e 10 assistências. Olha, para um atacante de 22 anos, 108 jogos, 31 gols e 10 assistências, só comprova a alta qualidade desse atacante. E nesta tarde de segunda-feira, o grande Rafael Pfeiffer, repórter da Rádio Guaíba, meu amigo, sabe muito de Grêmio, quem sabe um do melhor e mais bem informado setorista do Tricolor aqui do estado. Ele divulgou uma informação, tanto na Guaíba quanto no seu canal no YouTube, até você pode chegar lá também e se inscrever. O Pfeiffer é fera, eu garanto de que o Grêmio abriu negociações para o retorno do TT. Diante disso, fui procurar aí dirigentes do Grêmio e também conversei com o seu empresário, o Pablo Bueno. Os dirigentes do Grêmio me negam categoricamente, diz que nesse momento não há nenhuma possibilidade. E ainda de acordo com a informação do Pfeiffer, o Pablo Bueno esteve no CT Luiz Carvalho, reunido com os dirigentes do Grêmio. Mas o Pablo, ele me respondeu o seguinte, que de fato esteve no CT Luiz Carvalho, mas para tratar assuntos referentes ao Ferreirinha. Até porque, como eu disse no início do vídeo, ele também, por coincidência, representa os interesses do Ferreira. E me garantiu que em nenhum momento teve aí algo e conversas em relação ao TT. Pode ser despiste? Pode. No futebol, até para não atrapalhar aí as negociações, às vezes acontece, e muito, esse tipo de situação. Mas com a veemência que o Pablo me disse ao WhatsApp sobre o que esteve lá no CT Luiz Carvalho tratando do assunto do Ferreira, pelo menos nesse momento, ainda acho que é muito cedo para a gente dizer de uma possibilidade concreta de retorno do TT até que essa situação na Ucrânia se resolva. Seria uma luva, né? Seria um jogador que cairia, sim, muito bem no esquema do time do técnico Roger Machado. Um reforço importantíssimo, porque o Grêmio e o presidente Romildo vai abrir o cofre. Agora vão chegar aí de quatro a cinco reforços. Um atacante está na pauta. E vamos ver aí como é que vai se desenrolar essa situação do TT. E tem uma outra situação que é salarial. Ele ganha aproximadamente 130 mil euros lá no Shakhtar, o que dá 700 mil reais. O teto do Grêmio é de 450 mil. Então é uma outra equação aí a ser resolvida. Sobre o time que vai a campo no Grenal. O técnico Roger Machado hoje teve aí uma baixa confirmada. Diego Souza, lesão muscular no posterior da coxa. Vai ficar aí em fisioterapia. O Grêmio até não estimou o retorno. É uma lesão de grau 1. E com isso, com o churim suspenso, o Elias será seu substituto, muito provavelmente. E não tem também porque o Roger inventar. Tem poucas alternativas. E eu acredito que o Elias, a partir desse momento da lesão do Diego Souza, ele se credencia para começar o clássico quarta-feira no Beira-Rio. Nesta terça-feira, 4h30, no CT Luiz Carvalho. Treinamento fechado totalmente para a imprensa. E nesta atividade, o Roger vai definir o time que começa o clássico diante do Internacional. Para fechar este conteúdo, Liga dos Campeões da Europa, oitavas de final, jogos da volta. Teremos aí 5h da tarde, horário de Brasília desta terça. Bayern de Munique e Salzburg. Primeiro jogo foi 1x1 e o grande favorito para passar é o Bayern. Então, tem uma odd fantástica, muito boa para você apostar na X6bet. E também teremos Liverpool e Inter de Milão. Também 5h da tarde lá na Inglaterra. Primeiro jogo foi 2x0 para o Liverpool. A Inter de Milão numa situação muito complicada dentro da Champions. E será que vai conseguir a façanha de reverter esta vantagem construída pelos ingleses no jogo de ida? Ou o Liverpool vai passar com tranquilidade para as quartas de final? São aí os mais variados tipos de aposta para você fazer na X6bet. Quem vai fazer mais gols? Quem vai marcar os gols da partida? Quem vai ganhar? Se vai ter empate? Enfim, chega lá na X6bet. Está tudo bem explicadinho para você. Pois, como eu disse, é a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Está certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.